Agora não é mais novidade que a Fiat foi, em 2021, líder absoluta do mercado. Não só no Brasil, como na América do Sul, com a nova Picape Strada. É a marca de quatro dos dez carros mais vendidos do Brasil. Mas agora eu quero apresentar a novidade que nasceu como estrela. Nasceu para o sucesso, o Fiat Pulse, o primeiro SUV da marca desenvolvido e produzido em Betim. Conceito, carro, motor e transmissão novos. Uma combinação imbatível. No Fiat Pulse, toda a força e arte do design italiano. Uma escultura, uma paixão, um novo veículo, onde engenharia e design correm e vencem lado a lado. Um carro que já nasce premiado e onde só falta o principal, você. Venha conhecer essa nova obra de arte para o seu museu, sua garagem e suas viagens. Tchau. 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 Tchau.